Boa tarde, galera! Vim aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Ai, gente, olha, tem sido uma experiência de vida o meu novo trabalho. Hoje eu vim numa casa que eles falaram que era uma mudança que a gente ia organizar, mas não era bem uma mudança. A filha da dona, que já é uma senhora bem de idade, ela faleceu e tinha que arrumar, queria esvaziar, né, tudo, os clothes, os armários, tudo, mas o que eu mais fiquei assim é que ela tem uma filha, gente, ela tem, né, ela faleceu, mas ela tinha uma filha de 11 aninhos. O nome da menina é Josephine, acho lindo esse nome. E eu fiquei tão chocada, gente, porque... Ai, gente, poxa vida, né? Eu perdi minha mãe e eu sei o que que é isso, não é fácil. E ela tem os avós que já são bem de idade, sabe? Bem de idade mesmo, tem até uma enfermeira que mora com eles. Aí me deu uma doazinha, assim, né? A gente ficar... É... Não tem jeito, né? A hora chega pra todo mundo. Mas, anyway, eu tinha muito medo, sabia, de morrer e deixar meus filhos crianças, né? E... Claro, ninguém quer morrer, mas hoje eu sei lá. Hoje eles já são adultos, praticamente, e eu sei que eles saberiam se virar, mas deve ser um desespero, né? Você saber que, sei lá, que seus filhos são crianças e ela morreu de câncer, a enfermeira está me falando. Então, é uma coisa que você vem passando e ela já não vivia com o pai da menina desde que a menina nasceu, parece. Mas, anyway, a gente fica com pena, né? Porque não sei quanto tempo os avós da menina vão ficar vivos. Bom, também não entrei em detalhes, né? De família. Ah, mas dá pena. Aí você vai tirando aquelas coisas, assim, né? Do armário. E pensando em tudo que aquela pessoa viveu, sabe? Já falei isso pra vocês até num outro vídeo, né? Do senhor lá. Ah, você vai olhando, tirando. Bonita ela, uma loira. Ela tinha, acho que ela tinha 40 e poucos anos também. Minha idade. Ô, doencinha, né? Esse câncer. Meu Deus do céu. Triste, triste. Bom, nós estamos em Leônia, galera. Nós estamos em Leônia. Hoje eu já fiz tanta coisa. Já é a segunda casa que eu venho hoje. A primeira casa foi lá perto de casa. Inclusive. Perto da minha casa. Ah, eu acho que eu já vim por aqui. Não, acho que eu já passei por aqui. Olha que lindo, gente. Aqui é Fort Lee. Tá chegando em Fort Lee já. Eu já sei onde eu tô. Mas eu não vou nesse caminho que o GPS tá mandando, não. Porque ele me faz dar uma volta. E eu botei pra ir pra casa, mas eu vou pra academia. Mas eu boto pra ele me tirar do lugar. Porque às vezes eu tenho dificuldade de sair da cidade, sabe? Não, Fih. Eu vou continuar andando aqui. Vou continuar reto. Gente, vocês viram o vídeo de ontem? Ontem eu coloquei o vídeo pra vocês. O Marcos tava comigo. A gente gravou. Turn right on US19 South. Foi bem legal. Fomos no shopping. Ah, eu vou por aqui mesmo que eu vou gravando pra vocês. Vou mostrar pra vocês um lugar lindo. Oi, GPS, meu filho. Eu não vou, hein? Aí, gente. Deixa eu falar uma coisa. Lá no vlog de ontem, eu coloquei um spoiler lá do que será o vlog de oito rodas em breve. Vai lá ver. Galera que acompanha o Marcos aí. Ah, deixa eu dar, né? Uma feliz Páscoa pra vocês aí. Semana Santa, né? Aqui amanhã é dia normal. Falei pra vocês, né? Pra mim não é feriado. Então vou trabalhar. Normal. Marcos tá no Canadá. Espero que ele chegue pro domingo de Páscoa. In one quarter mile, turn right on Anderson Avenue. Agora a gente está em Fort Lee. É uma outra cidade. Tá 19 graus. Esqueci de falar a temperatura pra vocês, galera. Tá 19 graus. Tô com uma fome, gente. Estou com fome. Bom, eu tô mostrando mais a paisagem pra vocês andarem aí comigo. Um pouquinho, né? Hoje, eu ontem eu vi o vidro do... Gente, eu tô ficando doida. Ontem eu vi o vidro do Rodrigo do canal Vivendo em Londres. Meu amigo. Rô, beijo. Inclusive, hoje a gente estava lá no maior papo. Eu, ele. Rafa. Rodrigo fez um vídeo com a cunhada dele que recém chegou em Londres, né? E ela trabalhava num banco lá no Brasil e ela está trabalhando de dishwasher. Eu entendi isso, né? Que eu acho que é na cozinha. E ela estava falando das dificuldades, né? E eu comentei o vídeo lá no grupo que a gente tem um grupo aquele mesmo grupo lá que eu falava com os meninos quando eu nem namorava o Marcos que eu contei pra vocês. Aí eu falei pra ele. Falei, ah, Rô, não deixa ela desistir. É bem complicado quando a gente chega. E uma coisa que a gente estava comentando no grupo a coisa que eu até falei pra eles a coisa mais difícil, gente quando a gente chega aqui fora e aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos agora é você ter que fazer um down ground pra ter um up um down grade pra fazer um upgrade alguma coisa assim. Por quê? Porque pra você chegar onde você quer aqui fora você vai ter que aprender inglês você vai ter que entrar todo naquele processo às vezes você vai ter que trabalhar em empregos que a gente nunca pensou em trabalhar no Brasil. É igual eu estava falando pra ele. Gente, a classe média no Brasil não sei hoje, hoje, hoje como tá mas a classe média um pouquinho melhor no Brasil sempre teve, né? Empregada doméstica que fazia seu serviço lavava suas roupas preparava seu café seu almacinho na mesa aquela toda coisa e quando você vem aqui pra fora você troca de lado você não é mais servida você que serve as pessoas e isso às vezes pro seu psicológico entender é complicado porque você fica se sentindo um zero à esquerda mas a verdade é essa você fala mas como assim? eu ia trabalhar eu ia toda arrumada de unhas feitas cabelos feitos, né? tudo bonitinho e agora é que nem eu nem unha eu tenho direito vocês lembram na loja minha unha estava sempre linda tal então assim aqui na loja eu trabalhava sentada aqui eu trabalho em pé quando você vai hoje, por exemplo a gente fez um playground de criança um quarto de criança tinha mais brinquedo do que a loja da Disney, gente aí você baixa, levanta baixa, levanta catando brinquedo organiza faz isso faz aquilo então é muito olha não é fácil e às vezes você está num tipo de trabalho que você fala meu Deus o que eu estou fazendo aqui mas assim a gente tem que pensar que tudo é o momento eu quando cheguei aqui que eu fui trabalhar lá na casa que eu trabalhei muitas vezes eu falava meu Deus não é possível não vou ter que passar por isso de novo porque não era não era fácil o trabalho lá não vocês não pensam que era trabalhinho fácil de chegar a casa está toda limpinha não não era trabalho da casa está toda suja roupa pela casa inteira você tem que catar botar para lavar dobrar ainda bem que não passa porque eu nem sei passar roupa mas não é tão fácil como as pessoas pensam lavar banheiro enfiar mesmo a mão lá no banheirinho dos outros para lavar coisa que a gente às vezes não lavava nem o nosso né então é é o que eu falei para o Rodrigo tem a gente tem que chegar aqui tem que estar de mente aberta porque senão você desiste gente porque pelo amor de Deus é muito complicado sabe você fica se sentindo o ó né tipo ah meu Deus não acredito não é fácil não é fácil não é fácil não tem que estar de cabeça boa com a cabeça aberta tem que estar com a cabeça bem fresca mesmo sabe para para a gente pensar não eu estou aqui porque eu realmente vim em busca de alguma coisa agora outra coisa também eu vou ser muito sincera essa busca de alguma coisa gente se for dinheiro vem não dinheiro assim que eu digo ah Dani eu vou para aí eu vou juntar dinheiro um ano e vou embora esquece eu falei com os meninos eu juntei dinheiro nos meus primeiros seis anos em Londres depois nunca mais eu juntei dinheiro na minha vida e não é que eu gastava não é que o dinheiro desvalorizou então assim eu consegui comprar as coisas que eu queria no Brasil consegui fazer as coisas que eu queria não vou reclamar até hoje né pago minhas contas faço dou uma vida legal para os meus filhos mas sem chance de pensar eu vou juntar uma grana vou comprar um apartamento claro né gente eu não estou generalizando aí vocês vão falar mas aí minha amiga é médica foi trabalhar em Londres aí claro né eu estou falando para 90% dos casos então assim é muito complicado se você quer mudar de vida mudar de país quer aprender um idioma novo ah eu quero segurança para minha família eu quero estar aqui fora para isso vem mesmo Dani eu quero trabalhar quero ter o meu dinheiro no final do mês pagar minhas contas fazer meu supermercado tudo bem concordo mas ah Dani eu vou ficar um ano aí dois anos aí três anos aí vou juntar dinheiro e vou embora vou comprar dez apartamentos vou fazer só meu filho se você fizer algo só tráfico falar assim logo porque não não dá não se for um emprego que 90% de novo dos brasileiros pegam muito difícil conseguir isso ai meu Deus que preguiça que horas são ó 3h50 acabei tarde hoje não hein eu vou passar ali no mercado eu ia parar direto na academia mas vou comprar alguma coisa para me comer estou com fome olha só o que eu abaixei e levantei hoje já foi a minha academia gente vocês não vocês não tem noção de quantos brinquedos eu peguei no chão hoje nem eu tenho noção nem eu sei quanto brinquedo que eu peguei hoje meu Deus do céu mas eu vou lá na academia um pouco nem que seja para tomar uma sauna mas eu vou ontem eu comprei um bolinho de bacalhau da Goia gente quem mora aqui nos Estados Unidos conhece ele era congelado que deliciar a outra deixou o menino sozinho andando aí no estacionamento então é isso galera deixa eu despedir de vocês bom vou dar uma despedida aqui de vocês espero que vocês tenham gostado deste vídeo outro eu prometi que eu ia vlogar esse mês inteiro para vocês todo mundo sentindo falta do mundo gringo prometo que semana que vem eu boto uns 2 3 mundo gringos no canal tá gente é porque essa semana não deu tempo de gravar nada mas prometo a vocês que eu já vou gravar quando o Marcos chegar ele já edita no computador dele estou cheia de mundo gringo legal e se você também tem uma história para contar para a gente manda aí daniresponde arroba hotmail.co.ca olha aí no box de informação que tem todas as informações eu estou toda descabelada porque eu saí do trabalho né gente beijo fique com Deus e até o próximo é só Obrigado.